Esse ali é do Nico Hernandes, no alto também Fernandinho, sobrou a condição, é boa, Eric! GOOOOOOOL! No peito, a condição era boa, ela pingou e ele girou pra baixo. O passe errado do Fernandinho, Bruno Henrique volou pra Luca, deu o tapa de pena! GOOOOOOOL! O Gabriel roubou, a bola chegou no Luca, que deu um tapinha, deixou ela açucarada pro de pena. Cruzamento pra área, o toque de cabeça, você não segurou! GOOOOOOOL! No Atlético na arena! Levantamento sensacional do Canobio! Ele tocou de cabeça!